Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nosso amigo, ele sugere que de vez em quando a gente vem aqui e ative o Cavite Map para a gente ver aqui de uma forma mais intensa, né? Como é que anda a homogeneidade da nossa máscara, do nosso por aqui, né? Veja, eu coloquei aqui, orientei na medida do possível para tudo quanto é lado. Ela vai ter um problema adicional que ele aqui não tem, que é o seguinte, ele é um busto só, né? Então ele não tem muito problema de fazer essa passagem. Muito provavelmente eu vou ter que fazer ou aqui ou lá a mesma coisa lá no Substance Painter, a mesma coisa que eu fiz. Vamos colocar aqui ponto 6, ok? Vamos orientar bastante este lado aqui. Isso aqui precisa ser bastante orientado aqui e depois nós vamos fazer alguns truques aqui para a gente ter... Provavelmente aqui eu vou fechar esses negócios aqui para a gente ter um pouco mais de orientação, mais ainda do que a gente está tentando colocar aqui. Então isso aqui dá a volta, ok? Go with the flow, a gente dá a volta no olho, da órbita aqui do olho, ok? E isso fica mais assim, ok? Até a gente poder voltar a aplicar o ponto 8. Enquanto está em 6 aqui, ok? Então, vejam só, aqui está. Se eu venho aqui, clico aqui, Cavit, eu vejo como é que eu estou orientando meus poros, né? Não está ruim, não está horrível, está mais ou menos, né? Está mais ou menos. É mais ou menos por aí que a gente tem que fazer a nossa troça aqui. Bom, volto para o ponto 9, ainda orientando um pouquinho, e vamos vir aqui. Vejam, não é... O nosso amigo sugere que a gente não faça o que eu estou fazendo agora, ou seja, estou pintando com o Cavit ligado. Porque não fica bom, a gente não avalia muito aqui a parte de resolução dessa capa aqui. Bom, é o seguinte, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar. E a ideia é essa, a ideia é fazer por toda a máscara. E ele vai mais longe, como eu mostrei para vocês, ele vai no pescoço, o pescoço também, o pescoço dela também tem. Agora, é um problema isso aqui, né? Este pescoço aqui, vocês vão falar, por que você não consegue? Porque eu não tenho multi-resolution no pescoço. Aham! Vamos tentar colocar que esse nude aqui, add, modify, multi-resolution, e a mesma coisa. Não sei se vai dar certo. Subdivide 1, 2, 3, 4. Vamos ver se aguenta. Se aguentar... Uf! Aguenta, aguenta. Se aguentar, vamos ver aqui, Object Sculpt Mode, e vamos ver se a gente consegue começar aqui, né? Vejam, vai ficar uma divisória, mas essa divisória é muito possível de você trabalhá-la no Substance Penter, por exemplo. Agora, ele provavelmente... Bom, ele não enfrenta esse problema, porque o objeto dele é um busto, como eu já expliquei a vocês. Ele é bem sacana, né? Porque ele faz um busto, e o busto não precisa, na verdade, esse ordenamento aqui não vai ser necessário. Bom, o que vai acontecer aqui, para vocês saberem, é o seguinte... Cadê o... aqui, nessa ordem aqui... Este pescoço, ele não só tem essa parte de pele de frango aqui, como ele também tem uns vincos, que é muito comum você ter um vinco de pescoço. O pescoço é um objeto... é um objeto do corpo que você move com muita frequência. Esse é um cano, né? E, por ser um cano, ele tem dobras aqui, ele tem vincos. Tem uma série de vincos aqui. E esses vincos vão fazer parte das imperfeições, ok? Então, nós vamos fazer uma série de imperfeições aqui. Vocês verão, ok? Eu sei que isso aqui... Veja, existe a possibilidade, uma vez transformado isso aqui em textura, isso aqui vai ser objeto de um... Não é o nome disso aqui? Depois a gente vai fazer um bake, ok? E nesse bake, você terá isso aqui como uma textura. É nesse momento que você pode fazer as fusões aqui, e fazer as correções que você está vendo que a gente não consegue fazer neste momento, porque tratam-se de objetos separados, ok? E aí vocês vão me perguntar, mas por que o dele é junto e o seu é separado? O meu é separado porque eu não tenho máquina para puxar esse objeto inteiro, como talvez até eu tivesse máquina para puxar... Veja, cada hora eu estou num, né? Aqui eu trouxe, volto para o Nude 2, volto para o Nude 2 e a gente volta a fazer aqui, ok? É isto, vejam só, ok? Bom, vocês ficam sabendo que essa é a técnica. E não tem muito o que fazer, cara. A gente tem que ir fazendo essa pele de lagartixa inteirinha, ok? Tomar conta da cabeça, inclusive a parte de trás aqui da cabeça também terá... Opa, não sei por que que eu tenho esses... Isso aqui, eu não sei de onde ele apareceu, cara. Acho que quando eu estava pintando aqui na frente, ele pintou lá atrás também, né? Que louco, muito louco. Eu não pintei aqui, nem pintei com essa coisa enorme aqui. Mas tudo bem. Bom, vocês ficam sabendo que o objeto é assim, que ele é pintado. Depois que... Nossa Senhora, né? Depois que a nossa bonequinha estiver... Eu estou achando tão... Mas tão intenso isso aqui. Por sorte, eu acho que dá para a gente mexer na... Mexer na gradação desse height, né? É um height, é um mapa de altura, né? Diferença de altura da superfície. Depois, eu acho que a gente pode transformar isso aqui em um troço menos intenso. Porque eu vou precisar disso menos intenso, viu, cara? Porque... Olha! Essa aí é uma pelezinha de frango, né? Mas, entre mortos e feridos, o que eu estou vendo é o seguinte. Veja, não tem muita sobreposição. Está bem desenhado. Bem desenhado. Os poros estão bem organizados, tal. Eles também estão para um lado certo, tal, não sei o que, não sei o que lá. Não vai ser muito problemático a gente continuar fazendo aqui. E... E vamos ver o resultado, né? File, save. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.